Três perfumes extremamente sensuais pra deixar o boy doido, maluco aí, gente. Esses perfumes eu vou explicar o porquê ele traz essa sensação sensual, tá? Porque tem notas específicas em cada um deles. Então, por favor, fica até o fim desse vídeo, que aqui vai rolar até lookinho também. No fim do vídeo eu vou falar pra vocês. Looks aí pra vocês serem sensuais e serem vulgares. Então, por favor, fica aí até o fim e também, por favor, se você também é um apaixonado ou apaixonada por perfumes e cosméticos, nesse canal só rola isso, viu? Eu conto toda a minha experiência com as marcas pra vocês de perfumes e de cosméticos. Tudo que eu uso rola todo domingo aqui nesse canal do YouTube. No Instagram tem muito conteúdo, então me sigam lá, por favor, que assim vocês vão estar mais juntinhas de mim e também lá tem conteúdos rápidos todo dia no meu feed. Então, vocês também vão conhecer diversas marcas por lá. No TikTok também é tudo o mesmo nome pra facilitar aí pra vocês. Então, vamos começar. Qual é a sensação da fragrância sensual? Pra vocês sensualizarem por aí. O Too on Too Sexy é um dos perfumes mais sensuais que eu tenho aqui na minha coleção de perfumes importados. Gente, o Too on Too Sexy, ele é um perfume adocicado, só que ele tem a pimenta rosa na sua composição. O perfume que tem a pimenta rosa, ele é apimentado, sim. Ele é bem equilibrado, tá? Ele não é aquele doce super enjoativo. Pelo menos na minha opinião, porque eu tenho um tador de cabeça dependendo do perfume, se tem caramelo. Esse perfume aqui, ele é bem equilibrado, mas ele é bem forte também. No dia a dia, quer usar no dia a dia, usem com moderação, tá? Amorá também usem com moderação. Uma fragrância realmente que fixa bastante, que exala bastante e que gruda até nas roupas. Então, fica a dica. Se você quer um perfume assim, bem sensual, conquistar o boy por aí, podem apostar no Too on Too Sexy. Outra fragrância que é muito sensual. Se você quer ser sensual e chique, pode apostar no Coco Mademoiselle da Chanel. O Coco Mademoiselle tem o Opoponax, que é uma resina muito, muito diferente do comum e deixa esse perfume muito sensual, muito chique. Tem a favatonca também, que tem aquela pegada meio amendoada, é estilo uma amêndoa, a favatonca. É uma especiaria também. Esse perfume aqui, ele é floral adocicado. Muito sensual mesmo, gente. Se você quer apostar nessa sensação de sensual e chique, pode apostar no Coco Mademoiselle. O Gabrielle da Chanel também tem a sua pimenta rosa, por isso que eu sou apaixonada por essa fragrância aqui. Além da pimenta rosa, tem o jasmin, tem a íris, que deixa essa fragrância super chique, super sensual. Tem que ser vulgar. Gente, esses três perfumes aqui são perfumes extraordinários. O Gabrielle da Chanel você só vai sentir mesmo a pimenta rosa e flores. É um perfume bem floral mesmo. Que vocês podem super usar com um vestido de tubinho preto, com um decote bem leve ou um decote nas costas. Vocês podem usar com uma blusa Gola V junto com um blazer também. Você vai estar sendo sensual, sem ser vulgar. Um vestido com um decote na perna. Gente, está sendo sensual, sem ser vulgar. Com um vestido midi. Então, usem e abusem desses lookinhos que eu vou passar aqui para vocês. Usem e abusem dessas fragrâncias para namorar, para ir passear, para ir arrumar um boy. Porque são fragrâncias espetaculares. Na minha opinião, são as melhores fragrâncias. As fragrâncias mais sensuais real da minha coleção aqui. Muito obrigada por ter ficado até o fim desse vídeo. Um beijo, galera. Até a próxima.